Eu sou o Roberto Sombra, diretor aqui da MT Moto Acessórios e delegado aqui do CIMEC, Vale de Aguaribe No dia 7 de outubro, agora desse mês, eu fiz uma visita em Curitiba, lá no Paraná a uma empresa do setor metal mecânico, também no segmento de motopeças e trouxe aqui alguma novidade para apresentar aqui para os parceiros, amigos Lá nessa empresa eu fui muito bem recebido e vi como funciona uma empresa com o pensamento da indústria 4.0 e lá eu pude ver alguns robôs de solda trabalhando com agilidade muito grande e o interessante é que a mesa do robô de solda articula e trabalha juntamente com o robô para facilitar a solda também fiz uma filmagem de um corte laser onde se coloca uma chapa de 3 metros faz a programação e as peças saem tudo prontinha cortada com rapidez e uma qualidade incrível também eu fiz uma filmagem de uma viradinha de tubo que faz curva para a direita e para a esquerda e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Agradecer também ao Sampaio, que é o presidente do CIMEC, ao presidente da FIEC, aqui do Ceará, Ricardo Calvalcante, que tem trazido para o interior muitas demandas para o desenvolvimento da indústria e do comércio aqui do estado do Ceará. Tchau Tchau Tchau